É algo preocupante, nós já tivemos essa semana uma situação em coronária de coronel vivida, com afogamento. É uma coisa que nos preocupa, ainda mais esse ano está sendo bem atípico, um calor bem diferente dos outros anos. A recomendação que a gente faz todo ano é que as pessoas não entrem em locais que não conheçam, se forem entrar não entrem sozinhas, não entrem após fazer a ingestão de bebida alcoólica, após fazer a ingestão de refeições. A pessoa às vezes vai lá, faz aquele churrascão e depois vai entrar na água. Daí acaba pisando num buraco, acaba entrando numa área de correnteza, é elevado, não consegue voltar para a margem, não consegue submergir e acaba se afogando. Então o que a gente pede para o pessoal é que, se forem frequentar os balneários de água doce que nós temos na nossa região, tomem muito cuidado, não entrem em locais que não conheçam, se for entrar, procurem entrar sempre acompanhado ali e ter algum material por perto, uma boia, alguma coisa, para que numa eventualidade tenha ao que se socorrer.